Balémio Clássico, Duo, categoria Sênior Expressão e Arte Estúdio de Dança de Cariacica e Espírito Santo Com a coreografia Strand de Gustavo Ribeiro Com os bailarinos Emelie Duarte e Cleison Ventura No palco, Expressão e Arte Estúdio de Dança Com a coreografia Strand de Gustavo Ribeiro Com a coreografia Strand de Gustavo Ribeiro Com a coreografia Strand de Gustavo Ribeiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.